Mais uma vez escureceu E o sol se pôs no coração Eu já não pude suportar Senti saudades do meu lar Orei a Deus em aflição A Ele abri meu coração Foi quando alguém tocou em mim E ouvi Jesus dizer assim É só um pouco mais Um pouquinho mais Logo irei aí te buscar Amor real A um rio de paz A um céu que Deus chamou de lar Mais uma vez amanheceu E o sol da fé em mim nasceu E quando penso em desistir Jesus me chama e diz assim É só um pouco mais Um pouquinho mais Logo irei aí te buscar Amor real A um rio de paz A um céu que Deus chamou de lar É só um pouco mais É só um pouco mais Um pouquinho mais Logo irei aí te buscar Amor real A um rio de paz A um rio de paz A um céu que Deus chamou de lar A um rio de paz O que Deus chamou de lar A um rio de paz 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 Mars Terra A um rio de paz